E aí galera do canal Cedrics React, Cedrics aqui mais uma vez com vocês galera E hoje pra curtir mais um vídeo de reação de novo do canal Pabolo ou Pabolo, não sei Um canal show de bola galera que tem paródia e redublagem Entra lá, dá uma conferida, deixa o seu like, inscreva-se no canal dele galera E hoje a gente vai estar reagindo ao vídeo Hobbit e o Dragão Aloprado galera Mancha só, paródia e redublagem Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Comente aí o vídeo que você quer que o Cedrics reaja E ative o sininho da notificação pra sempre estar recebendo o conteúdo dos Cedrics Beleza? Deixa o seu like aí e nos ajude a chegar aos 300 inscritos Bora lá, solta a vinheta Então é isso aí galerinha Sem mais delongas aí Vamos curtir agora o vídeo Hobbit e o Dragão Aloprado Em 3, 2, 1 Reagindo É isso aí man, zonão do cão man, botaram aqui no rato de foguete man Tipo queijo é isso aqui, pai de Gandalf Armaria cheia de gato, é a voz, ó, vem, rogai por mim Puta que pariu man O bicho acordou, ó, pra me invisibilitar aqui Me invisibilitar Caralho, velho, te deram o que pra esse calando comigo, mano Aja baladeira pra esse babau Caralho, mano Não faço contato visual, não faço contato visual Nossa, mano Cheiro Gatinha de cu Minha cara da porra Ai, caraca Toda ela é amagoada, vião Caramba, mano Que show Ei, macho Onde estás tu? Corre Eu tô com medo Corre Não bebe Vem, mas vou morrer, ó Morreu Caraca Hum, olha Pra trabalhar é não se empurrar Pra roubar os outros é um real Ó Eu vi um vulto aqui Nossa, mano Ah, não vai se acusar, não Pois sinta o aroma do meu peito Puta que pariu Olha aí, um troco de amarra onça Nossa, mano E foi, se cagou, foi Ainda não Mas a merda tá aqui na boquinha Ei, meu chapão Vi só pegar umas moedas aqui Pra comprar leite e comer com pão, mano Na limpeza eu não vim roubar, não, mano É que eu tô com fome, irmão Mano, não tem besteira, não Mas eu como só o pão Ai, caraca Meu filho Meu filho tem boa vida, não Tá ficando doido, doido Acha que aguenta uma bombada De um dragão Meu Deus do céu Eita Nem se eu tivesse o boga Da minha califa Ó o grande esmalgue, o aloprado Rei das tijubina Macho, tu acha que eu sou abestrado, né? É, cara, muito bom, cara Ah não, né? Ah não, né? Tu cabreiro Tu se acha espritado É, chegando aqui na zero do nego Botando mal queijo Querendo me arrastar Me ligo de tu Responde o que, miliante? Eu sou o bico lombreiro, mano Tira, cola Sou fidadão no carrapicho, mano Do Jeremias Do Botequim Mora ali, mano Conheço, não Tu vai votar em quem? No Bolsonaro ou no Lula? Lula Lulonário E do Lula com o Bolsonaro É, é, puta que pariu Porra Tu peidou de novo, foi? Arrotei Por que? Fedeu, foi? Procura, tru de fruta Ai, mate Sabe, pequeno gay fanhoto Minha fuma nunca foi uma penta Nunca foi extinta Mas nasceu Famenta Muito bom, cara O que me dá essa peida, cara? Ai, grito, tô chorando Peida? Peida Ah? Meu curuca foi seduzível Por isso nasceu incomível Ei, mano Essa eu ri, ó Só não achei graça Ei, ei, barão Me arranja um trocado aí Turrão Urra Ah, 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 ah Pra comer um esmorinho Pra trabalhar Quem foi que viu Meu filho é que nem prequito, né? Que é tudo na boquinha, né? Fim de rapariga Nossa, amigas Abuelas Olha O que foi isso, Papai Smurf? Eu tenho quase certeza que esse som Foi um barulho E aí, Jôs e Jôs Se vocês gostaram do vídeo Então se inscreve no canal E dá o seu joinha E me siga nas redes sociais E mais uma vez Um abraço Meu Deus, cara Muito bom, galera Caramba Cheguei a chorar, mano Galera Não esqueça Deixando o seu like O seu comentário Assim Clique no sininho da notificação Assim, ó Clique no sininho da notificação E Deixa aí nos comentários Que vídeo você quer que reaja Não esqueça de entrar nesse canal, cara Que é o Pablo O Pablo O Pabolo Não sei, galera Mas é um canal show de bola, galera Eu curti demais esse vídeo Um grande abraço Fui, galera Até lá